A Mega Systems Telecom chegou em Simplicio Mendes, com super promoção velocidade em dobro. Assine 60 e ganhe 120 mega. E assinando 120, você ganha 240 mega. Conecte-se sem limites. Assine já 994-148-668, WhatsApp. A Mega Systems Telecom Invest evolui e inova para levar a melhor conexão até você. Já são 8 cidades atendidas com ampla e moderna rede fibra ótica. Conexão com o futuro é com a Mega Systems Telecom.